Olha só gente, agora a gente faz um alerta para aquelas pessoas que trabalham naqueles aplicativos financeiros. Fique atento para não cair em golpe. Segundo dados da Polícia Civil, houve um aumento de 210% nos crimes nesses casos de estelionato virtual entre 2018 e 2023. Acompanhe os relatos de algumas vítimas. Os dados da Polícia Civil são preocupantes. Só entre janeiro e setembro deste ano, cerca de 80 mil pessoas foram vítimas de estelionato virtual em Minas Gerais. Quando observado o período entre janeiro de 2018 e setembro de 2024, o governador Valadares registrou 5.060 vítimas de crimes cibernéticos. Ele se passava por três dias de grande sucesso, a gente sabia de onde ele estava, mas nós não sabíamos que tudo que ele conquistou veio de forma ilícita, dando golpe nas pessoas. E aí, quando ele fez essa prova, que já havia sido aprovada, que era só agora fazer os rendimentos, fazer as operações para obter lucro, ele começou a enrolar, começou a enrolar a gente. E a gente ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, ele sempre disse que estava com problema em casa com a esposa, que estava com o advogado, estava no reunião com o contador. Até que um dia eu cansei, fui para a porta da casa dele esperar ele, questionei ele porque ele estava enrolando tanto, ele não soube responder. Então, eu procurei uma das vítimas que chegou a procurar ele, chegou a ter até algum, estiveram uma discussão na casa dele, ele também se tornou a procurar ela para saber se realmente a história que ele contou para nós sobre essa pessoa, se era de fato isso, que ele falava que a pessoa estava querendo usurpar ele, que ele já tinha passado muito dinheiro de investimento para essa pessoa, essa pessoa, por ter um cargo de servidor público, de expressão, queria tentar tirar dinheiro dele de qualquer forma, e eu fui atrás da história, a história não era essa. Então, foi aí onde começou todo esse desfechamento, descobri mais vítimas, descobri mais pessoas até fora do país, até de fora do país, que caíram nesse golpe, de fora do Estado também. E o nosso prejuízo hoje é o menor, tem pessoas que perderam mais de 250 mil na mão dele. O relato que você ouviu é de uma pessoa que caiu no golpe de um suposto investidor no mercado de day trader, uma modalidade de investimentos com bolsas de valores do Brasil e do mundo. O golpista se aproveitou de uma relação de amizade com a vítima para enganar e aplicar prejuízos. Nós éramos amigos desse suspeito, ele usou o negócio de artifício emocional, sabe, da situação que a gente se encontrava, para nos oferecer um investimento. A princípio, ele ofereceu esse investimento para a minha esposa, ela topou e ela passou a quantia para ele de 8 mil reais. Aí o tempo aí foi enrolando, enrolando, aí eu ingitei mais 1.350 reais para ele. E nesse tempo aí, ele propôs para a gente um investimento na mesa proprietária, essa mesa, essa empresa, ela existe, né, o investimento é trader, né, é day trade. Para atrair investidores, os golpistas prometem rendimentos fixos de 9 a 15% por mês, o que não é comum no mercado de renda variável. Mas outra estratégia usada pelos criminosos é criar laços de afinidade com a vítima. Foi o que aconteceu com este baladarense. Ele conta que durante dois anos, o criminoso chegou a frequentar a casa dele. Com a promessa operar o mercado financeiro, me ensinar a operar o mercado financeiro, veio até minha casa, começou a frequentar minha casa, e foi pedindo empréstimo de 5, mais 2, mais 3, mais 2. E durante dois anos e meio, nós tivemos a relação de trabalhar, de investir dinheiro para ele, ele alegando que tinha ganhado um valor tanto, que a gente dividiu o lucro. Então, foi me levando nessa conversa e mostrando, olha, hoje eu fiz 5 mil reais, então é metade de mim, metade de seu. Entendeu? Mas ele, em momento algum, ele me devolviu o dinheiro, chegando a valores próximos de 20 mil reais. E em um determinado momento, nós acertamos e ele assinou um documento para mim de 12 mil reais. Era o que ele devia na época. Depois disso, houveram outros empréstimos e promessas de lucros que ele não devolvia, e chegou a mais ou menos 20 mil reais, até que em janeiro desse ano eu vi que ele não ia me pagar, que ele estava realmente me enrolando e foi se afastando, não vinha na minha casa mais, a gente não se encontrava mais para operar. E eu, então, decidi tomar um caminho da justiça. Segundo dados da Polícia Civil, Minas Gerais registrou no ano passado mais de 87 mil casos deste tipo de golpe. Um salto de 210% quando comparados os números de 2018, em que o Estado registrou cerca de 28 mil casos. Esse assessor de investimentos explica que o público deve sempre desconfiar de promessas de ganhos imediatos e evitar transferir dinheiro para quem se comprometer em cuidar dos investimentos. Desconfie de promessas milagrosas e de retornos muito rápidos, imediatistas. Geralmente, as pessoas que veem com essas promessas de facilidade, já é um ponto para a pessoa ficar com o pé atrás. Porque o mercado, especialmente de renda variável, a gente falando em ações, não é um mercado fácil, não existe dinheiro rápido, não existe retorno imediato. É um processo que demanda tempo e paciência do investidor. Outro ponto importante, se ele é um profissional qualificado, ele tem que ter o cadastro devidamente registrado na CVM, que é o órgão do governo, que fiscaliza o serviço do mercado financeiro. Então, ficou com dúvida se a pessoa pode ofertar esse serviço ou não? Você pode, você tem esse direito, você pode pedir os dados do profissional, você pode pedir o CPF dele, ou se ele representa uma empresa, você pode pedir o CNPJ para você poder consultar nesse órgão do governo da CVM. E se constar lá, que está devidamente registrado, é um profissional ali que ele tem ali o cadastro necessário para estar atuando nesse segmento. Em nota, o Departamento de Investigação da Polícia Civil de Governador Valadares informa que as investigações estão em andamento e serão concluídas até o final de novembro ou no início de dezembro.